Fala aí pessoal, beleza? Nesse breve vídeo eu vou contar tudo que você precisa saber sobre o sem queda, tá? Se ele realmente funciona, se ele não funciona, se eu perdi meu dinheiro, porque eu vou contar minha experiência usando ele aí por 3 meses, tá? Tudo que aconteceu aí comigo, tomando essas cápsulas aí, se realmente eu tava com uma entrada muito grande aqui no cabelo, se realmente ela fortificou e nasceu mais fios, tá? Mas antes disso pessoal, eu quero te alertar que eu tenho um alerta extremamente importante pra te passar, tá? Que se você ficar comigo até o final, você vai evitar de perder seu dinheiro, vai evitar de cair num golpe e até mesmo ter um problema de saúde aí, porque tudo que você ingere, você tem que tomar muito cuidado. Como que eu conheci o sem queda? Bom, foi através de um amigo meu, tá? Que ele tava com um problema de queda capilar, assim como eu, depois daquela doença aí, que a gente não pode ficar falando o nome na internet, depois daquela doença desse vírus aí, a gente, teve muita gente que teve problema capilar, eu sempre tive muito hormônio, muita barba, mas foi aí onde eu comecei a ter falhas e falhas pra mim no cabelo era demais, pra mim foi a gota d'água, eu tive que procurar alguma solução, alguma coisa que eu pudesse aí encontrar pra que meus fios voltassem, porque eu não ia ficar careca de jeito nenhum. Mas antes de contar mais sobre o produto, eu já vou dar o primeiro alerta, porque senão eu vou esquecer e depois você vai acabar caindo num golpe aí. Eu peço que você sempre compre, pessoal, pelo site oficial do produtor, porque somente lá você vai garantir que tá comprando um produto original, tá? Porque tem muita gente falsificando com o crescimento do sem queda aí, pra poder dar golpe em você e poder te mandar um produto até falsificado, prejudicando a sua saúde, tá, pessoal? Então o link vai ficar do site onde eu comprei, aqui na descrição desse vídeo e também fixado no comentário, pra que você possa comprar com segurança aí, tá, pessoal? Pra que possa chegar na sua casa também com segurança, beleza? E o que me fez comprar também, além dos problemas que eu tinha com a minha calvície, né, porque tava dando muita entrada aqui, foi porque eu vi que era frete grátis, quem não quer um desconto, quem não quer uma promoção, então eu procurei ter muito tônico capilar por aí. E esse me agradou demais, pessoal, eu consegui aí comprar três potes pra fazer o tratamento de três meses, mas com certeza eu vou continuar usando, vou comprar mais três potes, já tá no final do terceiro, pra que eu possa aí tá terminando esse tratamento, que é um tratamento até o final do ano. Então, foi assim que eu conheci o sem queda, pessoal, ele tem me ajudado demais, eu espero muito que você consiga também ter resultado. E eu tenho outra coisa pra te passar, um outro alerta, tá, que é que se você decidir de fato comprar o sem queda pra crescer seus cabelos, que você aí tome da maneira correta, pessoal, porque não adianta nada você comprar e não tomar da maneira correta, tomar por conta própria, os produtores aí, eles estudam anos e anos pra que você possa ter um resultado eficaz. Então, você tem que tomar aí da maneira que eu tô tomando e tô tendo resultado, que é uma vez ao acordar no café da manhã, seja se você não tomar café da manhã ou não, mas você tem que aí tomar uma vez ao amanhecer e outra na hora de dormir, depois da janta aí, tá, independente do horário que você trabalha, você só inverte. Então, tomando assim, eu tenho certeza que você vai ter resultado com certeza absoluta, tá, pessoal, porque eu tô tendo e eu tenho certeza que você vai ter também, porque essa doença aí devastou muita gente aí e então você precisa aí tomar alguma medida e eu tenho certeza que o sem queda vai te ajudar de alguma forma, tá, pessoal. A entrega é bem tranquila, entregou na minha casa em 7 dias, tá, pessoal. Então, veio bem embaladinho, veio tudo certinho. Então, eu recomendo demais o sem queda pra você que tá precisando aí fortalecer os fios, tá, ou até mesmo crescer fios, o volume do cabelo, ele serve pra tudo isso. Então, pessoal, ele é totalmente sem efeito colateral, eu não tive efeito colateral nenhum. Eu aconselho demais você comprar, tem garantia, tá, pessoal, de 90 dias, então você fica tranquilo que se não servir pra você, eles garantem tanto aí o bom produto deles que eles devolvem todo o seu dinheiro. Pessoal, espero ter ajudado, nunca caia em golpe, sempre compra pelo site oficial, lembrando que o link tá aqui na descrição e nos comentários. Eu espero ter te ajudado de alguma forma e até a próxima.